Brilha, o dia mantém o bruto O dia todos os dias, o dia sempre morto Brilha, o dia quando estás curto Tu vais brilhar Nunca te vi aqui na banda Tu nem parece ser humana Veio salvar a minha alma Ela Latina é Cubana É uma bomba, uma arma Então tens de ficar calma You're really fresh, I had to let you know Don't let it go bad like a vegetable Cause you a star She's just a star, she's just a star Far and back and out of here Cause you're a star She's just a star, she's just a star You are Falling towards the atmosphere Só sei que são noites E há dias Sem sono andado na via Sem porto seguro nem morto Talvez assim um gajo subia Subidas e descidas Promessas não cumpridas Contrafatos, não há argumentos Eu te entendo a 100% A vida Ela é tão corrida Passa como um sol Pra ela vai com vento Podias ter-me dito que não me amavas Podias ter-me dito que eu já te deixava Podia ter-te dito como as coisas estavam Assim tu não sabias, estavas enganada Assim eu mal te vi, foi uma miragem Tu pertences aos céus, estavas de passagem Star She's just a star, she's just a star Far and back and out of here Cause you're a star She's just a star, she's just a star And you are Falling towards the atmosphere Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL